Olá, se para você vinho e destilados é muito mais do que prazer, é um negócio, você não pode perder essa oportunidade. Hoje nós estamos inaugurando a Wine Trade Fair e a Cachaça Trade Fair, uma feira voltada exclusivamente para o B2B. É uma feira para profissionais e nós estamos inaugurando no modo online. A partir de hoje, todos os dias, durante sete dias por semana, 365 dias por ano, a sua empresa vai poder comprar, conhecer, fazer negócio com vários fornecedores de bebidas adultas. É uma oportunidade única, por quê? O B2B também quer uma experiência de compra diferenciada. Mais do que uma feira, nós estamos criando um espaço onde você vai poder compartilhar, mais do que compra e venda, você vai compartilhar parcerias de negócios, você vai compartilhar conhecimento, tendências, novas tecnologias, você vai participar de palestras, workshops, online, mas tudo isso à sua disposição. Vamos realmente usar a tecnologia a nosso favor. Vamos economizar recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais. Assim, juntos, nós vamos proteger o meio ambiente, criarmos empresas sustentáveis e uma comunidade mais saudável. Eu convido você a vir participar dessa nova plataforma e dessa nova experiência. Vem com a gente!